Bom dia! Estamos aqui provando as Madalenas. É, Mel? É difícil, Mel? Ah, Mel conseguiu! Já comemos nosso ovinho mexido, tomamos um cafezinho daqui e agora preparando para ir caminhar. Mostra para o pessoal então esse cookies que tu comprou. Esses cookies lindos. Não está tão igual da embalagem, né? Mas é bom. É bom e é grande o pacote, né? Três pacotinhos desse, né filha? Uhum. Muito gostoso. A Mel aprovou. Se a Mel aprovou, então ó, está aprovado. Chegamos aqui então, agora vamos dar uma passeada. Vamos curtir essa região aqui de Madeiro. Onde passamos a noite. Tem outros viajantes também. E vamos passear agora. Vamos lá. Lindo, né? Tchau, tchau. 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 Ah, que bonito! E aí galera, vem junto com a gente agora! Ah, que bonito! Ah, que bonito! Ah, que bonito! Ah, que bonito! E aí Ah, que bonito! 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 Obrigado. 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 Aqui é o 8100. Aí! Que espetáculo! Isso aqui é a parte histórica. Muito bonito. Muito bonito esse lugar aqui. Criês Guria! esperando a fila para a gente tomar um café, o café mais antigo de Buenos Aires que bonitão né, bem legal o lugar, olha aí gente como é poder, agora ficou mais bonito o café tortoni, o mais antigo de Buenos Aires E aí E aí Chegou então o nosso café, hum que bonito, e os tostados, aqui, e aí? Ginha? Música Música E olha quem encontramos aqui no Café Tortoni, irmão Russo de capão na canoa. Música 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 Mas, infelizmente, não tinha tomada elétrica, a gente precisava carregar, porque também é uns três dias de tempo nublado, então não está dando para carregar as baterias com a placa solar. Então, a gente resolveu parar num camping que tivesse energia para a gente poder carregar as baterias e amanhã a gente segue para a Bahia Blanca, num trecho aí de 600, 700 quilômetros, e a gente segue a viagem. E aí, hoje a gente passou o dia em Buenos Aires, ali foi bem legal, a gente fez o que deu para fazer, né, depois começou a chover, então, mas foi bem divertido. Agora, a Mel vai abrir os alfajores que a gente comprou para provar, para a gente provar. Mostra aí, Mel, qual é a nossa cartilha. É a caixa? Mostra a caixa também. Madeiro alfajores. O primeiro é para o pai. Para mim. Olha, mãe. Hum, mini. O segundo é para a mãe. Hum, obrigada. O segundo é para a mãe. O segundo é para a mãe. Vamos. Hum. Muito bom? Muito bom. Prova mesmo. O que tu acha? Muito bom. É diferente, porque o que a gente come lá é mais seco assim, sabe? Está bem molhadinho. Uhum. Uhum. O que tu achou, meu? Nota 10. Essa caixa, então, vem 10 mini alfajor. Custou 1.500, né? Foi, né? Então, boa noite, pessoal. R$15,00? É, mais ou menos isso. É, mais ou menos R$15,00. Então tá, pessoal. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite pra vocês. E amanhã tem mais.